E eu preparei aqui alguns outros tipos de acordes para vocês verem, tá? Sempre que aparecer esse sinalzinho aqui, esse hashtag, tá vendo? Nesse acorde, ele significa sustenido. O que é o sustenido? Eu só vou simplesmente pegar um acorde, o Fá, e ele vai andar uma casa para frente. Então, sempre que eu estiver nessa direção do violão, eu vou encontrar acordes sustenidos, tá bom? Que só tem um som diferente, e por isso ele tem um nome diferente, tá bom? Então, eles estão ali entre uma nota e outra, entre o Fá e o Sol, Fá e Sol, eu tenho outro acorde, que é o Fá sustenido. Então, fica na metade do caminho subindo nessa direção, tá? E eu tenho também o Bezinho aqui, que é o Bemol. Então, a gente vai chamar ele de Bemol, que é a mesma coisa do sustenido, só que na direção contrária. Então, por exemplo, eu tenho o acorde Mi, que tem o acorde Ré, e entre eles dois eu tenho mais um acorde aqui, que é o Bemol, como se eu estivesse voltando. Mi, Mi Bemol, Ré. Então, quando eu estiver subindo, eu vou chamar de Sustenido, quando eu estiver descendo, voltando para cá do violão, eu vou chamar de Bemol. Para lá, Sustenido, para cá, Bemol, tá bom? Não vamos se aprofundar muito nesta aula sobre Sustenido, Bemol, para que ele serve. O fato é, quando você for aprender os acordes, você vai se deparar com esses sinais, e agora você já sabe o nome dele. Então, não é mais Hashtag, nem Joguinho da Velha, agora você pode chamar de Sustenido, e pode chamar de Bemol. Então, o importante aqui nesta aula, o foco mesmo, é você aprender a ler esses acordes. E como que eu leio um acorde Sustenido, um acorde Bemol? Da mesma maneira. Ou seja, eu vou olhar aqui, eu já sei o nome do acorde, então o F representa o Fá, o símbolo aqui do Hashtag, a gente chama de Sustenido, tá bom? E eu vou ler da mesma maneira. Então, se eu tenho ali um tracinho ou uma setinha na casa número 2, é porque eu tenho uma pestana na casa número 2. E aí, eu vou ler corda, dedo e casa, a mesma regrinha. Então, na corda 3, eu tenho o dedo 2, na corda 4, eu tenho o dedo 4, e na corda 5, eu tenho o meu dedo 3, todos eles aqui, o dedo 2 na casa 3, e o dedo 4 e o dedo 3 na casa número 4. Fá Sustenido, maior. Tá bom? Se não aparece nada, gente, ó, Fá, o F, Sustenido. Se não aparece mais nada na frente, significa que é maior. Fá Sustenido, maior. Sempre que não apareceu mais nada, vamos chamar de maior. Fá Sustenido, maior. O outro acorde, Ré Bemol, maior. Não aparece nada na frente, então chama de maior. Ré Bemol, maior. Como que eu monto ele? A mesma coisa. Olha que legal nesse segundo exemplo aqui, desses outros tipos de acorde. Aparece aqui, ó, quarta, tá vendo? E aqui na direção da pestana. O que significa que o meu diagrama de acordes, ele só tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 risquinhas. Ou seja, 5 casas aqui desenhando. E aqui, é porque eu quero um acorde um pouco mais na frente. Mas eu não preciso fazer um desenho grande do braço do violão. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá e indico que a pestana começa na quarta casa. Então, aquele número, aquele quarto que tá ali, né, é porque é na quarta casa. 1, 2, 3, 4. E aí, eu monto a minha pestana daí e começo a contar dali em diante. Então, na quarta casa eu tenho a pestana. Na quinta casa não tem nada, tá vendo? Tem um quadradinho livre ali, uma seção de quadradinhos livres na quinta casa. E aí, na sexta casa, eu vou ter lá o dedo 4 na corda 2. O dedo 3 na corda 3. E o dedo 2 na corda 4. Todos eles na sexta casa. E assim eu montei o acorde Ré Bemol. Pronto. Aprendi um acorde Bemol. Sempre lendo da mesma maneira. Ah, e se for um sustenido com sétimo? E se for um com... Apareceu uns números aqui, ó. Com quinta e nona. E se for a mistura? Fá sustenido menor. O M minúsculo menor. E o sétima. Nossa, Rafa. Será que são acordes mais difíceis do que os outros? Nem sempre. Então, ó. Alguns exemplos aqui. Ó. Fá sustenido com sétima. No caso, ele tem menos dedos do que um Fá maior, por exemplo, que vocês viram. Só tenho dois dedos aqui e a pestana. Lá com quinta e nona. Lá, cinco e nove. Quinta e nona. Então, ó. Eu só tenho dois dedos. O dedo 1 e o dedo 2. Ele é mais fácil até do que o Lá maior. Então, o nome do acorde, muitas vezes, é maior. É mais complexo. Você acha lá que tem um monte de coisas. E, ah, não vou aprender esse acorde. Vou fazer um outro que é maior. Deve ser mais fácil. Não. É só o nome do acorde. Muitas vezes, o acorde é muito mais simples do que o nome dele. Então, é como tem um som diferente, tem um nome diferente. Por isso, tem uma cifra que representa diferente. Então, olha lá no diagrama de acordes e monta o seu acorde. Lá com quinta e nona. Sempre olhando. Corda, dedo e casa. Fá sustenido menor com sétima. Meu Deus, que acorde complexo. Não. Se você for olhar. Ó. Tem o dedo 1. 2, 3 e 4. Todos eles encarreadinhos ali. Todos na segunda casa. Né. Então, dedo 1 lá em cima. Nó. 3 e 4. Todos juntinhos. Fá sustenido menor com sétima. Fá com sétima. E esse M maiúsculo é menor também? É diferente do M minúsculo? Sim. Quando você tem um M maiúsculo, aí também representa um maior. Geralmente, ele vem depois do 7. Então, Fá com sétima maior. É para dizer que aquele é uma sétima maior. Então, Fá com sétima maior. Então, dedo 1, 2 e 3. Tá bom? Não vou montar acorde por acorde aqui. Esses aqui são só para vocês terem uma noção. Vocês vão se deparar com esses acordes. E não precisa ter medo de começar a fazer esses tipos de acordes. Por quê? São só nomes diferentes. Mas você sempre vai ler da mesma maneira. No final das contas, todos os acordes você vai ler sempre da mesma maneira. E você consegue fazer qualquer um deles. Basta você pegar o diagrama de acordes, seguir essa regrinha de 3 que você vai conseguir montar. Depois é só você começar a treinar e decorar cada um desses acordes. Não precisa estar decorando todos os acordes para você tocar a sua música. Um de cada vez. Só utiliza aqueles acordes que vocês vão aprender na música que você mais gosta. Esses são os mais importantes. E aí você passa para a sua próxima música. E aí você aprende mais um pouco de acordes. Você passa para a próxima música. E mais um pouco de acordes. Assim seu repertório de acordes vai aumentando. E você vai tendo cada vez mais facilidade de aprender qualquer acorde aí no violão.